Hoje Assassin's Creed é dividido em dois públicos, em dois grupos, né? A galera clássica e mais saudosista e os que chegaram agora por conta do sucesso que foi a trilogia RPG. Naturalmente, os fãs que chegaram pela trilogia gostam, em sua maioria, da mitologia abordada nesses jogos também. E pensando num possível Black Flag Remake, como seria agregar elementos mitológicos pra que ambos os grupos se sentissem atendidos e satisfeitos com o resultado? Pô, Lil, caramba, que heresia! Pois é, mano, a gente vai falar sobre isso hoje e te convido a curtir o vídeo comigo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos assistindo agora. Muito obrigado pela sua presença. Sem ela não existe show, não existe live, não existe vídeo. É tudo feito pra você. Então, sim, muito obrigado por separar esse tempinho aí pra estar aqui com a gente. Hoje, como vocês viram aí já na introdução, né, nós vamos falar novamente de Assassin's Creed 4 Black Flag e, pra ser mais específico, né, o possível remake que até então a gente não sabe se é uma verdade ou não, mas basicamente eu pessoalmente acredito que é, né? E... eu tava pensando aqui comigo como seria esse lance mitológico, né? Agregado a Assassin's Creed Black Flag. A gente sabe que se ele for um jogo que for reconstruído um pra um, igualzinho e tal, praticamente a gente não vai ter nada disso que eu vou falar aqui, pelo menos não em sua essência, né? Mas se eles pudessem mudar um detalhe ou outro pra colocar, pra agregar conteúdo mitológico dentro do game, pra assim agradar ambos os públicos, né, de certa forma, eu acho que seria possível, tá? Eu acho que seria possível, particularmente eu acho que seria muito legal, só que se fosse feito da maneira que eu vou estar conversando com vocês no vídeo de hoje, tá? Convido você a pegar um cafezinho, se acomodar aí, porque o assunto talvez se prolongue ou não. Esse é o tipo de vídeo que eu faço sem roteiro nenhum, eu só começo a falar e vai que vai, tá ligado? Então eu não sei se ele vai ser longo ou não, mas eu acho que a conversa vai ser produtiva. E no final, obviamente, eu quero a sua opinião a respeito de tudo o que vai ser falado aqui, beleza? Bora lá! Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que uma maneira legal, digamos assim, da Ubisoft agregar esse conteúdo num remake do Black Flag, né, realmente pra colocar mais coisas no jogo e ou, né, agradar aí o pessoal que gosta de mitologia, seria colocar isso de maneira separada dentro do game, tá? Eu, particularmente, vou ser bem honesto pra vocês, eu adoro mitologia, eu só não gosto de mitologia em Assassin's Creed porque na maioria das vezes, pelo menos nos últimos dois jogos e tal, a Ubisoft, ela melou o pé mesmo e na minha opinião, isso é minha opinião, tá? Você pode ir contra, não tem problema nenhum se você pensar diferente, mas na minha opinião eles melaram o pé em Odyssey e também em Valhalla, né, deixando espaço pra aquilo que mais vende e tirando de cena aquilo que a gente mais gosta, né, que é realmente aí o fato do credo, dos assassinos e toda aquela coisa mais, tal, dos ocultos, tal, enfim, né, eu sei que Odyssey foi antes não precisa comentar, eu sei, tá? Mas ainda assim, eu acho que poderia ter abordado mais, como eles fizeram na DLC do Darius, por exemplo mas eu acho que, por não dosar a mitologia dentro de Assassin's Creed, né, ela não fica legal ao meu ver, tá? Mas é possível colocar ela de maneira separada, igual, por exemplo, fizeram em Ghost of Tsushima Em Ghost of Tsushima, nós temos basicamente o jogo básico, todo pé no chão, entre muitas aspas aí Pé no chão ali, contando uma história real, coisas possíveis de se fazer, tal, ali, pá E o jogo seria um desperdício não utilizar todo o elemento folclórico, toda a mitologia que envolve a cultura japonesa E o que eles fizeram? Cara, olha, nem é a empresa que faz Assassin's Creed, mas eles pensaram de uma maneira Eles poderiam ter colocado em game, né, o negócio todo, tal, só que os caras pensaram fora da caixinha Meu, vamos fazer um conteúdo separado, pra que quem gosta de mitologia Possa jogá-lo sem interferir em nada Na história base, no jogo principal, no mundo do jogo principal, certo? E quem joga o game, né, e gosta de coisas pé no chão Vai adorar Ghost of Tsushima, mas se ele gosta de mitologia também, mas que não seja misturada, tal Ele pode ir nesse modo separado, só pra brincar E isso é muito legal Então, assim, na minha opinião, se a Ubisoft pegasse esse exemplo e fizesse igual, eu adoraria Copiar o que dá certo, é bom Eles não podem se espelhar no que é errado, no que dá ruim, no que é um fracasso Não dá, mas se espelhar no que foi feito bem, eu acho animal Seja a empresa que for, entendeu? Eu acho muito legal Então, assim, se eles fizessem no menu principal, igual Ghost of Tsushima Você poder escolher o modo ali, separado, só com os contos e histórias mitológicas No mar, né, coisas de pirataria, coisas da era de ouro do pirata Tidas como superstições, como medos e tal Eu acho que seria incrível E o primeiro dele, né Cara, a primeira opção que eu acho que seria muito legal e muito bem-vinda Se fosse colocada nesse modo separado de um futuro Black Flag Onde eles quisessem incluir a mitologia É o próprio holandês voador, né O Flying Dutchman Pra quem não tá ligado, a história dele é mais ou menos o seguinte Eu acho que vocês já viram, né Até mesmo por conta de Piratas do Caribe, né Que essa lenda acabou até inspirando os caras a colocarem, né O navio lá e tal Mas é o seguinte Do lado de cá das telinhas, né Algo fora de Hollywood, Piratas do Caribe e tal A lenda conta que o capitão desse navio Ele desafiou Deus Quando ele afirmou que ele não temia nada Nenhuma tempestade gigante em seu caminho e tal O cara era brabo, né Bom, ele acabou pagando isso com a língua Porque o navio bateu, naufragou, né E como punição divina Todos a bordo foram condenados a ficar vagando pra sempre Por toda a eternidade e tal Ele, é dito, né A lenda Que ele pode ser encontrado Assustando outras embarcações próximas ali Do Cabo da Boa Esperança na África do Sul É uma lenda, né Mas que é muito famosa É muito conhecida, né E que foi até agregada ao filme e tal Então eu acho que seria inacreditável Seria muito brabo Se nós tivéssemos um modo Onde nós teríamos que buscar pistas e tal Até ser abordado em algum momento Pelo holandês voador, né Com toda a sua tripulação esquelética Cara, eu acho que não tem como você pensar Em lendas piratas, né Sem você imaginar piratas esqueleto Certo? Então, pô, seria animal Existe até um mod de Assassin's Creed 4 Black Flag Onde você transforma todo mundo em esqueleto É muito legal A gente pode pensar em trazer aqui no canal Se vocês comentarem que querem ver Isso aí a gente traz Mas enfim Seria muito louco Aquele navio enorme, maravilhoso e tal E aí a gente fosse invadido Por esses piratas A gente tivesse que enfrentar eles Em várias ocasiões diferentes Até ter uma boss fight final contra eles Onde aí era nós que iríamos entrar, né Abordar esse navio deles Enfrentar seu capitão Decidir se a gente de certa forma Vai querer ficar com o navio ou não E aí a Ubisoft, ela pode decidir Se ela quer colocar a lore da franquia Assassin's Creed Ali dentro Ou se é só algo pirata Pra galera se divertir, né Pode ser que essa maldição Seja algo cometido Pela uma peça do Eden Em específico Que tá no comando Que tá em posse, né Do capitão do navio E por isso virou uma lenda Porque, sei lá Seria a melhor das opções, né Mas eu acho que Só de colocar, né Os piratas esqueletos Esse navio Ia ser muito louco Outra lenda A ser agregada Nessa minha ideia Obviamente não dava Pra não dar, né Pra ficar de fora É a lenda das sereias, né Eu não entendo muito bem Como surgiu isso aí Como funciona Como era, né Mas até onde eu entendo, né Eram seres Metade mulher Metade peixe Que cantavam E ludibriavam Os pescadores, né Incitando eles A ir pra lugares Onde os navios Iam acabar sendo Atracados Iam bater em pedras Iam naufragar E tal E os pescadores Afogar, né Não faço ideia Como seria A mecânica disso Como que a Ubisoft Iria pensar em colocar Sereias no jogo Mas se não tivesse Seria um pecado, tá ligado Num modo Onde abordaria Mitologias, né Oceânicas Mitologias de pescadores De marinheiros De piratas Sei lá Não colocar sereia Seria Um erro, né Comenta O que você acha Sobre a mecânica O que você acha Que a Ubisoft Poderia colocar Pra, né Deixar interessante Divertido E ao mesmo tempo Sombrio Porque tem que ser Sereia do mal Não tem que ser A sereia Ariel Da Disney Tem que ser Um bagulho sinistro Que inicialmente Aparece ali Bonito Mas que depois Se transforma Num bagulho Monstruoso Tá ligado Tem que ser Nessa vibe Ao meu ver Mas comenta aí E aproveita Desce a barbatanada No like Pra ajudar A gente Nesse vídeo É muito importante O seu like Ele faz com que O próprio YouTube O algoritmo Do YouTube Entenda Que você Tá gostando Desse conteúdo E ele só Vai, né Te notificar Nos próximos vídeos Se você interagir Mostrar que você Tá curtindo Ajuda a gente Tá bom Se não for inscrito No canal Tá chegando agora Caiu de gaiato Espero que você Esteja gostando Da prosa Fique à vontade Pra se inscrever E fazer parte Da família Também Por fim Né É Isso não dá Pra faltar Também O próprio Kraken Né O Kraken Ele tem Que aparecer Mas aparecer Como uma boss fight Cabreiríssima A nível Dos navios Lendários E tal E a nível Da treta Que a gente vê No desenho Lá Do Dreamworks Do Simba Tá ligado Tem que ter Um Kraken Cabreiríssimo Envolvendo Com os tentáculos Assim O navio E se a gente Não fazer algum Comando específico Ele vai virar O navio Vai dar game over A gente vai ter que começar Sei lá Mano Alguma coisa A la God of War Mesmo Que a gente vai andando Pelos tentáculos Vai bater no bicho Lá Não sei Mas o Kraken Obrigatoriamente Tem que ter No nosso Modo Lendas Eu tô muito inspirado Em Ghost of Tsushima Aliás Essa semana O jogo faz 3 anos E a gente vai voltar A gente vai até platinar Esse jogo aqui no canal Porque eu não platinei ainda O Ghost of Tsushima Eu preciso platinar ele aqui Tá no meu top 3 jogos da vida Até o momento Então a gente tem que fazer Esse conteúdo Então a gente tem O modo lendas lá Poderia ter o modo lendas aqui E por isso eu já tô chamando assim Mas o Kraken Ele é Imprescindível E eu não consigo ver algo Mais do que uma boss fight Mesmo Tá Acho que não teria Muita coisa diferente A se fazer Você escolhendo Reviver essa lenda Do Kraken Você vai começar Ali já Numa boss fight Pra poder enfrentar o bicho E Se tudo isso Que eu tô falando Pra vocês A Ubisoft For criativa Fosse criativa O bastante Pra poder colocar Com justificativas Na lore Como fez com os monstros Mitológicos De Odyssey E tal Seria ainda melhor Mas se não existisse Se for só algo mesmo Focado Na era de ouro Do folclore Pirata Tal Oceânico Já seria legal também Até porque Eu tô sugerindo Que seja algo Completamente separado Do jogo base Então se eles quiserem Não abordar nada disso Eu aceito Da mesma forma Mas e você O que você aceita Você acha que é legal Você acha que teria Outras lendas Interessantes E legais Que eu não citei aqui Que poderia ser Inserido nesse modo Ele iria te agradar Iria te decepcionar Comenta aqui Que eu quero saber Tudo e mais um pouco A respeito Desse assunto E a sua opinião Tá bom? Beijão no coração Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau